Tristeza, hein, gente? Praia linda dessa e não pode nem pôr a canela lá na água. Onde é que nós chegamos, hein? Eita, férias desgramadas. Pessoa vem curtir férias bem, hein? Bem na hora que não tá dando reggae. Ninguém na rua. Todo mundo socado dentro de casa. O babado tá forte, viu? Forte, forte, forte. Até quando vai durar? Ninguém sabe, né? Só Deus. Dureza. Masão desse bonito. É, pegar com Deus, né? Beijo, gente. Se cuidem aí.